E aí Ué a 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 ah a 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 Eu vou estar aqui no meu lugar. Eu não tenho nada. Um dia. Veja mais? Eu vou te dar um lugar. Eu vou te dar um dia. 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 Ele é um dia. É um dia. Eu vou te dar um dia. Eu vou te dar um dia. Eu vou te dar um dia. Eu quero ficar naquinha. Quero de comer aqui. Bom dia . Eu vou te dar um dia. Eu vou tirar um dia. Ad Photos para coragem e dar uma o tempo o tempo não é não é um não é isso é o Porque aqui é o mundo que eu sei que é o mundo. Então, a forma que eu sei que eu sei que é o mundo que está fazendo. Eu sei que a gente vai ter um pouco mais de um pouco. Então, a gente vai usar o mundo. Então, a gente vai usar o mundo. A gente vai usar o mundo. Vamos ver o mundo. o 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